Você aí, sabe qual a ligação entre a covid-19 e a queda capilar? As infecções, de modo geral, tendem a gerar a queda capilar. Isso tudo acontece por um fenômeno chamado efúvio telógeno. O nosso cabelo tem diversas fases. Quando nós temos alguma infecção, seja ela dengue ou até mesmo a covid-19, nós passamos por esse processo de efúvio telógeno. Então, o cabelo sai da fase anágena, que seria a fase de crescimento, e vai para a fase telógena, que seria a fase de repouso, de desprendimento do fio. Vale ressaltar que, para tudo isso acontecer, existe um tempo, existe um prazo aí de 15 dias a 3 meses, para esse fio começar a se desprender e acontecer a queda capilar. Então, primeiro existe a fase do estresse, onde o organismo passa por esse surto, né? E depois vocês conseguem visualizar essa queda muito mais pontual acontecendo. Sendo assim, não existe nenhum remédio que vai fazer parar essa queda capilar. É óbvio que isso são sequelas, então nós precisamos procurar especialistas, médicos. Mas existem produtos cosméticos que vão auxiliar no crescimento, como tônico capilar, shampoo, entre outros. O que devemos fazer é estimular a produção dos cabelos. Com isso, nós podemos estar utilizando tônicos capilares, que é aplicado no couro cabeludo. Eu sempre faço a analogia que o couro cabeludo é a terra, que precisa ser irrigada. Então nós precisamos desobstruir, fazer que haja a oxigenação com massagens circulares e aplicação desse tônico de 2 a 3 vezes na semana. Porém, não é só cuidar da terra, né? Do couro cabeludo. Nós também precisamos cuidar do fio, da haste, que eu falo que é a plantinha que já floresceu. Então nós temos também dentro desse kit o shampoo e o condicionador, com vitaminas potencializadas, aminoácidos na composição, que vai tratar também desse fio. Em esses nossos produtos, 100% de eficácia comprovado, dermatologicamente testado. Um forte abraço e aguardo vocês!